A insistência do Maquinho, brigou por ela no primeiro momento com o Rafinha, conseguiu na bola esticada levantar Leandro e Cajuru. Faltou diálogo, o Cajuru saiu, catou uma boleta pra sorte, a bola foi pra fora, saiu em escanteio, já cobrado, o CSA afasta o perigo, mas foi mais uma saída meio equivocada do goleiro Maruço. Olha o CSA. E vem o CSA, pode ser uma bola, olha a bola, lançada aqui na direita de campo pra Daniel Costa, chegou primeiro, a cobertura de Anderson Luiz, o lateral do time do Vila Nova, entrega agora pra Wellington Reis. Almeira o Camisa 8, abre na direita de campo, solta a bola na direção ali do Maguinho, vai conduzindo ela no seu campo ainda, tempo passando, você ligado na página do Sara Telezinho Engenharia. Também balança a Z, siga a Telezinho no Facebook e Instagram e surpreenda-se com os melhores lançamentos de imobiliários, telezioengenharia.com.br. E amanhã tem a estreia de Cleiton Xavier com a camisa do CRB, camisa 10 do Galo, amanhã, Cleiton Xavier, é CRB Brasil de Pelotas, o Galo pressionado, necessitando da vitória, CRB na zona de rebaixamento, encara o difícil compromisso de amanhã contra o Brasil de Pelotas, galera. Telezinho Engenharia, uma das maiores construtoras do Nordeste, também tem as melhores condições pra você realizar o sonho da casa própria, telezioengenharia.com.br. Vai se movimentando o Vila com a Lamineiro, entregou no Giovani, partiu o passe dele, agora na frente buscou, Maguinho cortou a defensiva do CSA com o Rafinha, de cabeça ele arruma agora pro Yuri. Vem com a bola dominada, Yuri, jogador do Bahia, levantou pro Michel Douglas, uma boa, e carou a zaga, já passou, vai marcar, Michel pro gol! Gol! É de Alagoas, é do seu Vila, é do seu atileiro, Michel Douglas, sempre ele, a marca do atileiro, encarou a zaga do Vila, e na grande oportunidade que teve na cara do gol, tirou do goleirão do time do Vila Nova, que nada pode fazer, vibra na selva azulina em Goiânia, no Serra Dourada, e em todo o estado de Alagoas, na frente, o CSA! Tá lá frente o centro esportivo, agora o Michel Douglas, o atileiro do azulão do Brasileirão, faz o primeiro, aos nove minutos, nove minutos do primeiro tempo agora! O cordão balançou, o vídeo placar, mudou! CSA! Tem um dele, Michel Douglas, o seu atileiro! Vila Nova! O Vila não tem nada, o detalhe do golão do CSA na frente, o azulão! Olha aí, olha o CSA abrir do placar em Goiânia, Henrique Pereira! Aos nove minutos, após, mais uma boa triangulação, quando elas acontecem, o CSA constrói boas jogadas, primeiro com o Yuri, Segurou, tirou, deu no Daniel, voltou no Yuri, e aí, brilhou a estrela do camisa 5, voltando! Pajussara FM, 103,7 MHz, emissora do Pajussara Sistema de Comunicação, Maceió, Alagoas, Pajussara FM!